Vem jogar nós dois para fora do trem pela janela Mas meu amigo, fala a verdade e nós deseja o que para esse povo? Graças a alegria para a sua viagem Muito bem! Um pouco de repente cultura nordestina para vocês desejo um bom dia a todos e quero um bom dia bem animado Bom dia pessoal! Rapaz é a crise, o pessoal está economizando os bom dias Você não está entendendo como é que esse povo aqui sobeu não? Rapaz e como que foi? Todo mundo respondeu o nosso bom dia Como assim? Na voz do silêncio para não fazer muito barulho Tá vendo você? É que o garçom do povo aqui é do prato É verdade! Vamos começar a cantar com o povo? É assim ó! A minha sogra não presta me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra quando vai na minha casa me atrasa e é igual uma galinha que eu como a ponta da asa se eu pudesse não vi a minha sogra lá em casa A minha sogra não presta me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra adoeceu pegou a febre amarela murchou a culpa da bunda e secou uma canela até a gripe suína já é melhor que ela Eu bem! A minha sogra quero bem quero sim! Quero bem! A minha sogra é uma belestante de mim! A minha sogra pelo trem o dia foi alcançada foi atravessar a linha o trem dele uma conrada morreu todo passageiro e a peste não teve nada eu vi a tua sogra cantando no grajaú de dia tomou cachaça a noite tomou pitum quando a velha tava bebo eu queria me dar o bebo Ê filho da peste! Essa rima a gente tá dando certo! rapaz era só um beijinho que a velha que ele me dá rapaz era um beijinho? Se eu rimasse certo é que eu tá rimando rápido eu pensei que era beiju a cidade nordeste a gente conhece mas aqui ninguém conhecia é verdade mesmo rapaz valeu daqui a pouco não entra no ar não que o nome do nosso show é tomar rapaz dois corno correndo dois não! você não sabe quantos corno vai atrás de nós? rapaz tinha nem pensado nessa possibilidade ainda valeu daqui a pouco não há porque eles tem medo de ser sequestrado com a beleza que eles tem é verdade vamos cantar mais vamos continuar de louco agora repara a música de corno agora que é eu e tu e assim ó eu sou um corno conformado e nem dá conta de ninguém quem quer invejado em mim venha ser corno também eu amo a minha mulher porque ela de primeira ela bota chifra em mim eu acho que isso é besteira importante que ela dá dinheiro pra fazer a feira inventei de me casar pensei de ser bom marido dei a casa pra mulher dei relógio dei vestido ela me lascou da caia pro outro coro escondido eu sou um corno conformado e nem dá conta de ninguém quem tem invejado em mim venha ser corno também mulher igualmente a minha é difícil de encontrar tudo em quanto eu preciso ela promete me dar é por isso que nesse mundo eu nunca rolo abandonar eu sou um corno conformado e nem dá conta de ninguém quem tem invejado em mim venha ser corno também tem corno que não consegue entrar em um trem lotado quando ele vai entrar o chifre enganchado e o povo fica gritando abaixo corno safado eu sou um corno conformado e nem dá conta de ninguém quem tem invejado em mim venha ser corno também tem corno na paraíba tem corno em santarém corno mandalo de c...